Olá, estamos aqui para mais um vídeo de mais uma receita. Hoje vamos preparar uma sobremesa, um sorvete de manga. São quatro ingredientes somente, é coisa rápida, ok? Vem comigo! Vamos começar? Então, gente, vamos colocar primeiro aqui as mangas, já são picadas, ok? Aqui nós colocamos mais ou menos duas mangas grandes e você pode colocar também três mangas médias, ok? Aqui foram as mangas. Agora vamos colocar aqui o creme de leite. Bem, agora vamos acrescentar o leite, 200 ml. Isso você vai ver na receita, que vai estar na descrição. Agora vamos colocar aqui o leite condensado. Olha que maravilha, olha que maravilha! Bem, um detalhe. A manga que eu usei é a manga Palmer. Para vocês terem uma ideia aqui da minha mão, né? Essa manga Palmer, para mim, ela é mais saborosa. Existem outros tipos de manga. Fiquem atentos para não colocar a manga com fiapo. Se por acaso eu tiver fiapo, vocês vão ter que passar a manga no liquidificador primeiro e coar essa manga para tirar os fiapos. Olha que maravilha, gente! Agora vamos colocar o liquidificador para girar. Agora vamos ligar o liquidificador para poder bater o sorvete. O detalhe é de 8 a 10 minutos. Velocidade média. Está pronta agora! Então, olha só, gente, que maravilha de cremosidade. Olha só, olha só, bem homogêneo. Olha que beleza, olha só. Maravilha, né? Depois de batido, vamos colocar no recipiente para que possamos levar o congelador. Olha que maravilha, olha que maravilha! Que homogeneidade! E a cor, hein? Fantástica! Bem, agora vamos colocar aqui o filme de PVC, tá? Para cobrir aqui o recipiente, para que possamos levar ao freezer. Ok? Bem aqui apertadinho. Agora vamos colocar no freezer. Por quanto tempo? Aproximadamente 2 horas. Depois de 2 horas no freezer, então o nosso sorvete, bonito. Agora vamos retirar daqui, para que possamos bater na batedeira. Olha que maravilha, olha só. Ele não está totalmente congelado. A parte central, olha como é que ele fica aqui. Olha que maravilha, ó. Vamos tirar aqui a borda, aqui. Está com uma cor linda, hein? Bom, agora vamos bater por aproximadamente 4 a 5 minutos. Certamente que essa massa aqui vai dobrar. Depois de 5 minutos, mais ou menos, batendo na batedeira, ele ficou assim, olha. Olha que maravilha, ó. Então aqui vamos colocar ele aqui nesse recipiente, que é de 1 litro. Vamos colocar aqui. Vamos parar aqui. Ok? E esse outro recipiente aqui, ele tem 1,5 litro. Mas eu não tenho bem certeza se realmente é 1,5 litro, ou se é 1 litro. Depois eu falo para vocês. Olha que maravilha. E ficou assim, como vocês estão vendo, ó, uma cremosidade bacana. Agora vamos aqui fechar os recipientes. e vamos colocar no congelador, esperarmos aproximadamente 4 horas. Então aqui 1 litro e aqui 1,5 litro. Parece que aqui é mais. Mas eu vou confirmar esse pote para vocês. Mas no mínimo aqui eu tenho 2 litros, no mínimo. Depois eu confirmo para vocês, realmente, a quantidade final. Bem, pessoal, vocês lembram dos meus potes que foram para o congelador? Nós estamos retirando esses potes depois de 4 horas e meia, mais ou menos, quase 5 horas, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês a cremosidade aqui do nosso sorvete de manga. Vamos ver aqui como é que ficou essa cremosidade, olha só. Eu vou aqui virar, para que fique mais fácil ali para a tina. Olha só, gente. A cremosidade que ficou esse sorvete. Olha aí. Ok? Vamos aqui tirar mais uma golinha. Bem, agora chegou a hora, aquela hora chata de ter que provar, né? Como vocês repararam aqui, eu fiz aqui uma gracinha. Fiz aqui um enfeite, porque eu sempre digo, a gente come pelos olhos. E eu adoro comer, eu adoro gastronomia, eu amo. Então, vamos lá? Vamos fazer aqui a prova. Esse sorvete deve estar maravilhoso. Olha só que delícia. Servido? Delicioso. Ainda vou falar mais, no ponto. Vou até dar mais uma provinha aqui. Se você fechar os olhos que eu não fiz, você sente o sabor na essência. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado, mais uma vez, por terem assistido o meu vídeo. Espero que tenham gostado dessa receita. E não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no meu canal, que vai aparecer aqui embaixo. Gerson, taxista do Rio de Janeiro. E clicar ali no sininho para que vocês recebam as próximas receitas. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E não se esqueça. Eu amo vocês. Beijo. 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 Obrigado.